A CIDADE NO BRASIL Olá. Você não ficou feliz em me ver? Deveria ficar. Claro. Se perguntarem aos meus amigos, irão dizer que sempre dou sorte. É engraçado como as coisas acontecem, sem motivos. Eu não sou um dos seus amigos. Então como pode me dar sorte? Mas pode ser. Eu quero beber alguma coisa com você. Me convida para essa torada. Eu quero ver você matar. Um. Ou dois. Dois. Então você? Sim. Duas entradas para a moça. Duas entradas para a moça. Obrigada. Você vai voltar para a Sevilha amanhã? Vou. Se vencer, vou dar uma festa. E se eu não vencer? Se não vencer, não vou estar vivo. Ela é uma mulher maravilhosa. Mas é melhor você correr dela. Está começando a falar como nacional. É apenas um conselho de amigo. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Espero... Apenas isso. Mais... Essa aproximação.